Fala galera, Vinicius na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje é dia de fazer um passeio aqui no shopping galera A gente vai vir aqui, primeiro a gente vai comer um hambúrguer ali no King E galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tem que deixar muito seu like e se inscrever no canal se você não estiver inscrito Então galera, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho onde a gente tá A gente vai comer ali no Burger King E galera, eu tô com um pouquinho de vergonha porque a gente foi a primeira vez que eu tô gravando assim Então eu vou ficar do que eu volto com vocês A gente vai comer aqui no Burger King Que a gente vai comer o hambúrguer no Burger King, né? Agora que a gente já comeu ali, agora que a gente vai dar uma gotinha Eu vou mostrar pra vocês como é que tá a decoração de Natal aqui do parque E é assim que tá Aqui galera, tem uns ursos aqui que se mexem Lá tem uma montanha russa, pra cá tem mais uns coisas Eu vou mostrar pra vocês direitinho mais coisas aqui Eu vou mostrar pra vocês Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.